Clash of Clans Dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Estamos aqui novamente em Boom Beat Opa! E aí rapaziada, beleza mano? Uuuuh! Boom Beat voltou molecada E é o seguinte, hoje nós vamos aí Dar mais umas atacadas na nossa Com a nossa praia, na praia dos outros Eu quero invadir praia, moleque Eu tô querendo invadir praia, manos E aí, vocês curtiram o primeiro vídeo de Boom Beat no canal? Esse é o segundo vídeo Vamos aí melhorar mais algumas coisas aqui Vamos ver o que a gente melhora Cara, tem que melhorar né rapaziada Porque logo mais eu vou criar uma força tarefa Pra gente jogar junto, de repente numa live E o que vocês acham? Comenta aqui embaixo se vocês curtiriam uma live de Boom Beat também Eu vou fazer de Clash Royale, vou fazer de Clash of Clans Mas eu quero saber se vocês curtiriam também de Boom Beat, rapaziada E aí, vocês baixaram o jogo? Deixa aqui nos comentários a sua experiência no jogo também Vocês acharam bacana? Querem que eu traga da conta mais forte também? Ou querem que somente eu faça dessa conta mais fraca evoluindo com vocês? Eu posso trazer as duas se vocês quiserem É só vocês falarem E é isso aí rapaziada Tô melhorando aqui ó A torre de atiradores para o nível 2 Né? Cinco minutinhos No começo é tudo lindo né rapaziada Vai rápido, o negócio é muito louco Ó lá Tá ali ó Indo para o nível 2 Todas as tropas minhas já estão prontas Agora é hora de destruir uma praia inimiga E libertar uns maninhos né mano Vamos libertar uns manos? Vamos? Então é isso daí A única defesa que tá ali ó É essa daqui Vamos lá Vamos chegar junto nessa defesa A vila tá ali ó Vamos lá Vamos destruir ela Já chegando junto Dando porrada ali ó Puf Dando paulada mano Para invadir na sequência Soltando as tropas Aqui na nossa praia Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos subir Chegando junto ali na defesa Para tentar pegar aquela defesa E aí abrir o caminho para a vitória mano É assim Aí sim mano Já liberamos A defesa já foi para o saco Agora é questão de tempo de derrubar O quartel general do mano Que só tinha uma defesa mano Tava que nem eu né mano Eu só tenho uma defesa também Então é isso daí Já liberei E é isso daí Vitória moleques E aí rapaziada Mais vídeos de boom beat Então deixa o like aqui embaixo Para eu poder saber Beleza? Comenta aqui também É nóis E não esqueça Comenta o que vocês acham De eu fazer uma live de boom beat Ou abrir um comando Para jogar com os inscritos Seria muito legal Eu curtiria mano Mas eu quero saber a sua opinião mano E aí? O que vocês acham? É nóis Um abraço Fui E aí O que vocês acham? É nóis É nóis Legenda Adriana Zanotto